Cantores seculares que desistiram do evangelho por questões financeiras Daniel Dial Meus nobres Daniel Dial, que é uma das grandes vozes ali do Calcinha Preta Havia encerrado a sua carreira no secular no ano de 2008 Quando ele se converteu ao evangelho Após ele tomar essa decisão, ele começa a trilhar dentro da música evangélica Lembrando gente, que os fãs eles ficaram chocados com a decisão de Daniel Dial Uma vez que a carreira dele lá dentro do Calcinha Preta ia de vento e polpa E também pelo fato dele ser uma das principais vozes no grupo No entanto, não conseguindo o sucesso esperado dentro do meio evangélico No ano de 2015, o cantor volta para a música secular Ele acabou montando uma banda por nome de Gigantes do Forró E hoje, como todos sabem, ele está de volta ao Calcinha Preta Felipão Felipão era uma das grandes vozes do forró no Brasil E no ano de 2011, ele ingressa também para a carreira gospel E assim como o Daniel Dial, ele também começa ali trilhar e tentando conseguir o sucesso Chegando a gravar um CD no ano de 2017 Mas devido aos desafios dentro do meio musical evangélico E não conseguindo emplacar, gente Ele também volta para o mundo e desiste da sua carreira no meio gospel Pierre Onassis Talvez você não se lembre dele, gente Mas ele era um dos integrantes ali do Holodun Ele que acabou se convertendo, gente E mudou ali a sua vida e sua história Depois de participar de um culto do Pastor Celas Malafaia Ele chegou a ter um hit estourado, gente Pela música Por Nome de Deus é Bom Mas a canção não emplacou tanto assim dentro do cenário E após esse hit, gente Ele não conseguiu emplacar mais nenhum sucesso E assim como as outras pessoas que a gente citou aqui E evidentemente passando por difíceis situações financeiras Ele acaba voltando para o secular Vendo esse caso, essa matéria, gente Eu lembrei de um trecho da canção Manifestação dos Filhos de Deus, do Theorúbia E um trecho da canção diz o seguinte Será que teremos forças para dependermos só dele? E você, por amor a Jesus, já renunciou? Manifeste-se, tamo junto